Prefeito André Granado inaugura a quadra poliesportiva na Raza. Acontece no Silk Beach Club a festa de lançamento da primeira casa de design em Búzios. Inaugurada a barbershop de Paula Tatu. A Pai realiza a festa Agostina no Inef. Lions Club de Armação dos Búzios realiza a solenidade de posto da nova diretoria no Geribá Tênis Parque. Presidente acadêmico da ALAB, Academia de Letras e Artes Búziana, Dr. José Gonzaga de Souza, é homenageado pela FALASP, Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo. Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Búzios. Com notícias de Armação dos Búzios do Brasil e do mundo. Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios. Jonathan, o mês de agosto começou com força total em Búzios. Uma série de eventos, inaugurações, festas, vem movimentando a cidade ao longo de todo esse início de mês. É verdade, Cátia. E o surpreendente é que agosto é considerado um mês de baixa temporada. É, as coisas estão mudando aqui para Búzios, né? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar as nossas matérias. A TV Búzios esteve presente na inauguração da quadra coberta poliesportiva ao lado da Escola Municipal Professora Cileia Maria Barreto, no bairro Raza. A obra foi entregue pelo prefeito André Granado e sua equipe, a diretora-geral da Escola, a professora Elza Borges, com arquibancadas e vestiários, além de material para a prática de esportes. Assista às nossas entrevistas com a secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Esportes, a professora Deise Gonçalves, e com a diretora-geral, a professora Elza Borges. A matéria completa você encontra em nossa grade de programação. Eu estou com a secretária de Educação, a professora Deise Gonçalves, de Jesus, vai falar com a gente, após essa belíssima inauguração da quadra Cileia, vai falar com a gente da importância desse dia hoje, dessa data. Professora Deise, muito obrigada por sua entrevista. Fala para a gente da TV Búzios, o que está acontecendo e qual a importância desse dia, dessa data, para a comunidade da Raza, para o bairro da Raza. Bem, bom dia. É uma satisfação muito grande poder inaugurar essa quadra hoje e dizer que esse espaço, ele contribui principalmente para a libertação dos nossos jovens, porque o esporte é isso, né? O esporte, ele favorece a tantas habilidades, a tanto próprio desenvolvimento físico e emocional da criança, que nós, é um coadjuvante para a sala de aula. Então, tecnicamente falando, todos os tipos de esportes vão poder ser praticados aqui nessa quadra e isso a gente não tinha dentro do espaço físico da escola. Então, é uma satisfação muito grande poder hoje estar entregando essa quadra à escola Cileia Barreto e a toda a comunidade da Raza. A gente sabe que é muito grande a satisfação, mas que o trabalho é maior ainda. É, o trabalho é grande, até porque exige uma administração, um bom planejamento das atividades que vão acontecer aqui dentro. Então, nossa equipe está muito bem preparada para poder utilizar da melhor maneira possível. Ao meu lado, a diretora-geral da escola Cileia Barreto, que foi ovacionada pelos alunos, pelo visto é uma pessoa, uma professora queridíssima, uma diretora super amada, e que agradeceu no seu discurso até as crianças, os estudantes, as outras professoras. A diretora vai falar para a TV Búzios a importância hoje desse acontecimento. Muito obrigada por sua entrevista, diretora Elza. Fala um pouquinho para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo prestigiar uma obra como essa, que é capaz de transformar a vida dos nossos alunos. Porque educação, ela tem que estar ligada ao esporte. Porque a única forma de a gente estar ocupando o tempo desses meninos, tirando a ociosidade, né, e trazendo para eles mais qualidade de vida. Então, para mim, assim, é uma honra muito grande estar diretora dessa escola, neste momento de recebimento dessa quadra. Isso é um presente para os nossos alunos. Agradeço muito ao prefeito, agradeço muito a todos aqueles que lutaram para que isso acontecesse hoje. E a diretora é muito querida aqui, pelo visto, né? Eu sou da comunidade, eu moro aqui há 31 anos. Então, assim, moro próxima à escola, isso aqui é minha vida. Tudo que eu quero é isso aqui. É estar podendo contribuir de alguma forma para a raza. Porque é o lugar que eu moro, tenho meus filhos, netos. Então, é aqui que eu quero terminar meus dias. E as bolas, o material esportivo também já foram entregues. Quando é que começa o primeiro jogo? O primeiro jogo é amanhã, porque amanhã nós temos sábado letivo. Nós temos o torneio Cileia a partir das 8 horas da manhã. Casa Design comemora seus 15 anos com grande festa de lançamento da primeira amostra em Guzios, no Silk Beach Club. A festa reuniu centenas de profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo de toda a região dos lagos. A casa será inaugurada em novembro e promete ser um sucesso. Acompanhe as entrevistas com o proprietário da franquia na região dos lagos, o senhor Alexandre Mota, e com a arquiteta Gislaine Santos. Alexandre Mota, ele que é um dos responsáveis, né? Para trazer a primeira amostra aqui para Guzios, como proprietário da franquia na região dos lagos. Nos conte como está sendo essa experiência, a primeira amostra aqui na região dos lagos. Nos conte um pouquinho sobre isso. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar na região dos lagos. E eu trago para cá a franquia, muito seguro dos profissionais da área e dos empresários que nós temos aqui. Hoje, a franquia, ela faz isso, ela mexe com a cultura da cidade, fomentando e melhorando toda essa parte cultural e também comercial, focada nos profissionais da cidade, focada nas empresas da cidade, da região dos lagos. E com isso a gente consegue movimentar o mercado como um todo. Nos contos de Boquim, tem várias cidades na região dos lagos. E por que a famosa península Guzios, assediada? Então, quando eu adquiri a franquia, eu tinha algumas opções, né? Eu tinha região serrana, eu tinha região dos lagos. E quando eu optei pela região dos lagos, eu optei por Búzios, por saber que Búzios é uma vitrine para o mundo. E a gente consegue com isso vender a imagem Búzios para toda a região, entendeu? O que nesse primeiro momento é o ideal para esse tipo de mostra. Nos conte um pouquinho sobre o evento que vai estar acontecendo, né? Porque hoje aqui está se reunindo os arquitetos, os designers, várias pessoas e ícones da arquitetura. E vai ter um evento da Casa Design aqui em Búzios, é isso? Isso, exatamente. Hoje é só a abertura das obras. Hoje a gente está inaugurando as obras da Mostra Casa Design, que vai acontecer no dia 1º de novembro, de 1º a 17 de novembro. E hoje, como está sendo a recepção dos convidados, sendo bacana, está atingindo a expectativa? Muito, muito. Eu estou muito feliz. Hoje a gente tem aqui todos os arquitetos, os melhores arquitetos da cidade, os maiores empresários da cidade e da região. Então, assim, eu estou muito feliz com a repercussão e com o resultado que a gente está tendo. Diz Laine Santos, arquiteto, muito renomado e muito conhecido aqui. Conte um pouquinho sobre essa chegada da Casa Design aqui para Búzios, em Búzios, em Búzios Lagos. Como vocês, arquitetos da casa, da cidade, acham isso? Ah, será um evento maravilhoso. Essa casa já existe há 15 anos, né? Sendo divulgada em Niterói e Juiz de Fora. E eu estou participando dela já, eu entrei, o meu espaço será sala de almoço. Sala de almoço. Já estou começando a fazer o projeto, as obras iniciarão praticamente já essa semana. E eu estou adorando, porque esse evento está vindo para a cidade para divulgar fornecedores, arquitetos locais, para provar para as pessoas da cidade que a gente... Nós temos bons profissionais, né? Boas lojas, patrocinadores maravilhosos. Enfim, para movimentar o mercado da nossa cidade e arredores, né? Porque pega Cabo Frio, pega Macaé, Vinho das Ostras, né? Enfim, eu estou adorando. Estou louca, louca, que inaugura, eu amo esse espaço para que eu venha ao trabalho. Já tenho vários projetos meus aqui na cidade de Guzú, né? Hotéis, lojas, casas, residências. E esse vai ser mais um para divulgar mais um pouquinho o meu trabalho, para mostrar mais o meu trabalho. Então, Nussu, conte uma coisa. Sobre essa casa, vai ter de tudo lá? O que vai ter lá? Restaurante, como vai ser? Sim, essa casa vai ser, vai ter... Nós vamos ter um restaurante lá, sim, bistrô. Ele vai funcionar, o horário da casa é de duas às dez da noite, então, vai ser aberto ao público, óbvio. Restaurante, a hora que quiser, e é bem legal, com música, com palestras. Vários eventos depois, durante a casa, vai ter muita, muita... Combinações e atividade, né? Ah, sim, bastante, bastante. Vale a pena visitar. Vai ser aberta em novembro, vai ficar em novembro e dezembro. E espero todos vocês lá, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, o meu e de outros arquitetos, né? E vai ser bem legal, uma amostra bem legal. Uma coisa muito importante que nós vimos aqui é essa interação, né? Esse intercâmbio, né? Com o pessoal de Niterói, Búzios. É importante essa união? Ah, sim, sim. A bagagem que eles têm, da casa de design, da marca, sim. E a bagagem que eles já têm, nos torna bem, assim, bem enraizados, velhizes, né? É uma segurança, né? O nome desse evento, o peso desse evento. E uma participação dessa, como eu, como profissional, como arquiteta, é impossível não participar, né? Não estar nesse meio. É importantíssimo isso para a cidade. Eu acho que vai somar para todos da cidade. A CUB, Coletivo Urbano Busiano, realiza no INEF a Roda Cultural e agita o bairro da Raza com batalhas de rap, b-boys e MCs. Foi um verdadeiro sucesso. Assista a entrevista com o organizador, o famoso, conhecido por todos, Tio Léo, e o participante Alex Honorato. O famoso Tio Léo fala o que está rolando aí hoje. Bom, rapaziada, boa noite. Nós estamos aqui na Praça do INEF. Hoje está rolando Roda Cultural do INEF, projeto do Coletivo Urbano Busiano. Projeto independente aí, que já está rolando há três anos na cidade, Coletivo Urbano Busiano. E esse ano aqui a gente já está na oitava ou nona edição da Roda Cultural do INEF que está acontecendo toda segunda, quinta-feira e última quinta-feira de cada mês. Nós da TV Busio, eu falei em uma entrevista, nós surpreendemos quando chegamos aqui a galera jovem. De onde que nasceu isso? Por quê? O Coletivo Urbano Busiano surgiu em 2013, 2013 ou 2014, não me lembro bem agora, após uma intervenção da polícia em um evento que foi feito de forma independente. Uma batalha chamada Batalha da Caxanga, que aconteceu no caso do Manguinhos. O policial chegou lá e falou pra gente que a gente não tinha autorizações pra estar ali e mandou terminar o evento e mandou a gente se organizar. Tomamos isso como partido de organização, nos organizamos, montamos o Coletivo Urbano Busiano. Hoje a gente está aí na pista já há três anos, já recebemos uma moção de aplauso e congratulação da Câmara de Vereadores. Lutamos junto aí pela Lei 1265, se não me engano, de 2016, que é a lei que diz que todo mundo tem o direito de fazer os eventos nas praças de Búzios, apenas comunicando, ao invés de pedir autorização, né? Foi uma regulamentação. Então o coletivo tem bastante conquistas, bastante coisas acontecendo, bastante projetos. Estão rolando outras rodas culturais também. Está rolando na Rua 22, ali na praça que estava abandonada, a molecada ocupou. Está rolando na Ferradura, está rolando também lá na Sem Braça, tudo de forma independente. A molecada se junta, cada um traz um som, um é beatmaker, o outro é MC e no final dá isso. Na realidade a gente não tem apoio financeiro, precisamos de apoio financeiro. Se o empresário que está vendo aí, o Coletivo Urbano Busiano precisando de apoio financeiro pra comprar som, fazer logística, apoiar a molecada a sair de uma situação que muitas das vezes deixa na vulnerabilidade social, porque todo mundo acha que Búzios só tem, né? Mansão, Iade, Playboy. Tem criminalidade, tem preto, tem pobre, tem crime dentro da... Tem sangue escorrendo nas vielas da nossa cidade, sim. E a gente está lutando pra que isso pelo menos diminua. A gente não discrimina ninguém, a gente não tem nada contra ninguém, a gente pede somente que seja enxergado como cultura, como arte, lazer e empoderamento do povo, da nossa cidade, principalmente do povo jovem, que a gente não tem política de juventude dentro da cidade, né? A gente não tem uma secretaria de juventude dentro da cidade e infelizmente o poder público ainda não enxerga a forma de entender como lidar com essa energia que é muito intensa da juventude. Acho que nem todos nós aqui não tem tanto tempo, de repente 10, 15 anos que deixou de ser jovem e parece que esqueceu, né, de como funciona a molecada. A molecada só precisa de um pouco de atenção e incentivo. Quem quiser incentivar, só colar e saber um pouco mais sobre o Coletivo Urbano Buziano lá na página, arroba coletivo urbano buziano. Tamo lá. Ô Norato, fala pra gente como que foi essa batalha agora. Pô, cara, foi difícil, foi complicado. Tô uma galera aí que dança pra caraca, chegou destruindo. Tem muita galera participando aí. Essa galera que tá em casa, pô, tem que vir pra cá participar, galera, não tem não? É claro, pô. Quanto mais pessoas, mais importante, porque a participação de todos já é uma influência na cultura, que é uma coisa que tá bem esquecida, tá ligado? É verdade. E tipo, querendo ou não, o Breaking Dance é um dos fatores que tão tirando a galera das drogas. Você dança há quanto tempo aí já, cara? Eu danço há 7 anos. E aqui com a galera da Roda Cultural, você tá com o tempo, galera, já? Tô com a galera aqui do clube, eu tô uns 3 anos desde o início, 3, 4 anos. Tem galera desse tempo aí também? Ou você é o mais velho da galera aí? Não, tem o tio Léo, tem a galera do rap aí também, desde o início. Então tem uma galera que tá mandando aí junto com a galera também, né? Tem, tem a galera aí que tá quebrando. Agora tá chegando a galera mais nova pra dar continuidade no trabalho. Mas também tem espaço pra eles também? Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todos. Então, resumindo, a galera tem em casa, tem que vir pra cá toda quinta, é isso? É, uma quinta sim, outra não. É de 15 em 15 dias. Duas vezes no mês. Então corre pra cá, você não pode perder. O Geribatelis Parque de Miguel Guerreiro e Janice Cunhar recebeu nesta semana o Lions Club de Armação dos Búzios, onde foi reempoçado o presidente Carlos Linhares. A reunião de diretoria contou com a presença de importantes nomes da instituição. A TV Búzios esteve na cobertura do evento, registrando os melhores momentos da noite. Assista a entrevista com o presidente Carlos Linhares e a matéria completa está em nossa grade de programação. Carlos Henrique Linhares, nosso segundo presidente do Lions, hoje em sua reassunção no Lions, Armação dos Búzios. Essa sua reassunção, ela foi uma iniciativa só sua ou de toda a nossa organização dentro do Lions Armação dos Búzios? Bom, foi uma iniciativa coletiva, até porque a instituição, o Lions Clube Armação dos Búzios, tanto o Búzios como todos os outros Lions, nós agimos coletivamente, ninguém é dono de nada, ninguém manda de nada. É um trabalho coletivo. Em decisão conjunta com toda a Assembleia, foi definido o reempoçamento da última diretoria, nos mesmos cargos. Eu acredito que um ano realmente é difícil a gente, principalmente um Lions novo como o Lions Armação dos Búzios, essa é a terceira gestão, que foi as duas primeiras e depois veio a sua agora. Fazer uma programação é difícil, porque quando a gente começa a fazer, já está na hora de terminar. Você acha que agora pode dar continuidade a esse trabalho que você já vinha executando na sua primeira gestão? Sim, nós acreditamos sempre no avanço dos trabalhos e os desafios nos colocados. É um ano que vai ser difícil, visto toda a crise financeira que o país passa, mas nós temos uma expectativa de estar realizando alguns trabalhos, algumas demandas da sociedade, junto aos companheiros que nos acessoram e estão comigo no dia a dia. A Pai de Búzio realizou sua tradicional festa agostina, na Praça do Inef, na Asa, com sucesso de público. As baixas temporadas não foram suficientes para esfriar o calor das apresentações de teatro, música e dança. Barracas com comidas típicas completaram a alegria do Arraiá, organizado pela presidente Elinice Martinet e a equipe. A seguir, vamos assistir a entrevista com a presidente da Pai. Este é o Arraiá da Pai. A gente está aqui com a Elinice Martinet, a presidente da Pai, que todo mundo já conhece. Vai falar com a TV Búzios sobre o evento que está acontecendo hoje, aqui nessa festa maravilhosa que a Pai está realizando hoje. Elinice, obrigada aí por sua participação aqui na TV Búzios com a gente. Fala da festa, um monte de barraquinha. Como é que vocês estão conseguindo organizar isso aqui tudo? Bom, obrigada, Cátia, por mais essa oportunidade que você abre as portas para a gente. Bom, a festa está maravilhosa, né? Como vocês estão vendo aí, está com um pouco de atraso, né? A gente sabe que sempre há imprevisto. Quando se fala de a Pai, mais ainda, né? Mas nós gostaríamos de agradecer a todos que ajudaram, estão colaborando. Tivemos a participação de muitos pais mesmo, entendeu? Colaborando. Essas barraquinhas que vocês estão vendo aí, todas são doações que nós conseguimos. Compramos, assim, mínima coisa mesmo. Foi mínimo, foi mínimo. Graças a Deus, as pessoas têm colaborado bastante. E nós estamos fazendo a festa, que é a festa Agostina da Pai, como de costume a gente sempre faz. As crianças ainda vão se apresentar. Tem um projeto muito legal, tem o cantor Nego Doce, tem o Maurício, teremos sorteio. Então, assim, está uma festa bem animada. E o público está chegando aí. E as crianças já estão preparadas? Já está todo mundo pronto aí para daqui a pouco se apresentar? Daqui a pouco eles estão chegando, todo mundo, né? Já chegou o centro. Agora falta o pessoal da rasa, né? Porque como a gente está com transporte, só está tendo um pouco de dificuldade. Mas o pessoal está chegando aí para se apresentar. Vão apresentar aí o Arranhar Maluco da Pai. O restaurante Noi, no centro, realiza todas as semanas o evento Quarta no Noi. O empresário José Márcio recebe amigos e clientes da casa com atrações, promoções imperdíveis e excelentes opções no cardápio. Acompanhe nossa entrevista com nossa querida e competente, DJ Help. Noite de quarta-feira em Búzios. Nós estamos na Rua Turíbio de Farias e aqui em frente ao restaurante Noi. Encontramos a DJ famosa aqui em Búzios. Nada mais, nada menos que a Help. Vai falar para a gente do trabalho que ela está desenvolvendo aqui no restaurante Noi junto ao Zé Márcio. Help, obrigada por sua entrevista. Conta para a gente, Help, o que acontece aqui às quartas-feiras? E aí, tudo bem? Imagina, é um prazer, né? Um prazer receber vocês aqui. E na verdade é um prazer receber todo mundo que está aí do outro lado, né? Porque na quarta-feira normalmente não tem muita opção na cidade. Foi uma ideia bacana, um convite ótimo que o Zé Márcio me fez. A gente aqui toca lounge, Bossa Nova, música brasileira. E um verdadeiro encontro de amigos, turista, crianças, adultos, maiores, jovens, em plena harmonia. E tudo aqui, eu acho que conseguimos fazer isso, tanto com as promoções da casa, que é super bacana, que na quarta tem o doblechope e a gente também tem 30% na pizza, que é bem convidativo. Mas a música, porque eu acredito que a música consegue unir as pessoas. E eu ainda consigo tocar as pessoas com a música. Isso é muito bacana. Adoro o que eu faço. Gente, palavra de quem entende, né? Quantos anos aqui tocando para o povo de Búzios Help? Ah, tem muito tempo. Acredito que estou tocando, vivendo da música desde 96. Hoje eu estou tocando para a segunda geração. Muito bacana. Hoje em dia eu recebo os filhos dos meus amigos, mas fico muito feliz. Estou sempre muito atualizada, né? Eu aqui toco um pouco de música brasileira também bem atual. Toco Bossa Nova Internacional, lounge, direto de Ibiza. E também tem os dias que eu faço um pouco de Deep House, que é bem importante a gente agradar a todos os públicos. E a Help tem ainda também um convite para fazer para você. Um convite irrecusável. Fala para a gente, Help. Então, aguardo vocês aí. Estou aqui todas as quartas-feiras, de 8 da noite a 1 da manhã, com o melhor da música para você. E tem várias coisas interessantes, né? O cardápio da gente é enorme. E cada chope aqui tem sua história. Venha conhecer, tá bom? Vão vários teores e vários sabores interessantes. A gente se vê por aqui. É isso aí. Super artesanal. Vem conhecer. E a Paula Tatu inova mais uma vez. Após o lançamento do seu programa Búzios Inc. na TV Búzios, com uma série de episódios, a tatuadora inaugurou neste sábado a sua Barbershop, em Manguinhos, ao som de Léo Aquman. E na companhia de amigos e parceiros. Nós tivemos presente e conversamos com a própria Paula. Assista a nossa entrevista. Paula, que novidade é essa? Você sempre com alguma surpresa. O que está acontecendo hoje? Tudo bom, Cátia? Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio hoje. Nós estamos sempre tentando inovar alguma coisa, porque a cidade é pequena e as oportunidades são também pequenas. Então, quando você tem um negócio, nós sempre pretendemos crescer e poder ser mais conhecidos no lugar. Não bastava só a tatuagem, o piercing e tudo o que a gente já faz há dois anos e meio aqui na cidade. Em dezembro do ano passado, nós abrimos a nossa loja de materiais de tatuagem e body piercer. A Tatu Suplais, Paula Tatu. E agora nós viemos com a iniciativa da barbearia, vendo o movimento do grande mercado a nível nacional e internacional. No caso aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, já estão bombardeados dessa fusão de negócios entre tatuagem e barbearia estilo vintage, que é o que remete àquela década de 50, 60, aquelas barbearias estilo antigas, onde os caras ainda usam brilhantinas, suspensórios e aquele caráter todo a rigor. Então, nós transformamos, copiamos essa ideia que já vem de São Paulo, Rio de Janeiro e, principalmente, Europa, Estados Unidos. Kátia, que já está super tendência há muito mais tempo do que aqui. Nós estamos hoje com um negócio pequenininho, mas com muita qualidade. O nosso barbeiro, o DG Barber, que é um profissional já da área há bastante tempo, está aqui para fazer novos estilos de barba e cabelo. Nós estamos com parceria de algumas marcas, também para venda de produtos para barbearia, para o cabelo, cuidados da barba, cuidados do cabelo do homem, que são diferentes do da mulher, né? Então, vendo hoje essa fusão do mercado de tatu com barbearia, nós queremos realmente ter um espaço aqui em Búzios para os homens poderem também ficar bonitos e, dentro desse nosso estilo aí, que tem tudo a ver, né? A tatuagem, com essa década de 50 e 60, que era o Rock e a Billy, essa galera muito bem produzida, spin-ups, etc. Então, é isso que a gente convida vocês para virem aqui conhecer agora em Búzios, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 1776, Loja 2, aqui em Manguinhos. Em breve, com o segundo piso, que até o verão vai estar pronto. A gente tem, a cada cabelo e barba, uma cerveja artesanal feita aqui em Búzios, dois parceiros nossos, que um é a cerveja o Granjanão, cerveja artesanal feita aqui em Búzios, e a outra é a cervejaria Busiana, que também já tem vários pontos de venda na cidade e hoje está conosco aqui fazendo a cada barba e cabelo uma degustação, assim como na data de hoje, e a venda do produto também. Então, é isso e muito mais, Kátia. Nós queremos poder trazer mais interatividade aqui para o nosso público de Búzios, nesse segmento de tatuagem, piercing e agora barbearia também. Em breve, vamos convidar vocês para nos prestigiarem no evento, que é a convenção de tatu que a gente faz em Rio das Ostras, dezembro de 2017. O Espaço Cultural Zanini promoveu na noite desta sexta-feira um coquetel para a entrega dos catálogos comemorativos, apresentando os espaços dos arquitetos junto aos patrocinadores da exposição Arquitetando em Búzios. Assista as entrevistas do repórter Jonathan Marques com Luciana Fajardo e Florin Menezes. Dupla mais do que dinâmica, competente e profissional, assim, de um nível que não tem nem como explicar. Luciana Fajardo e Florin Menezes. Florin, nos conte um pouquinho sobre essa ideia da arquitetura aqui nos Animes. Vocês estão dominando tudo com a cultura, não é isso? Então, o que nós fizemos, o que Luciana Fajardo e eu estamos, digamos, dando prosseguimento é na inserção de outros segmentos dentro das artes plásticas, dentro da cultura, dentro dos Animes. Então, a inserção dos arquitetos foi fantástica. Primeiro que trouxe uma confraternização entre eles, que já existia, mas que se consolidou com a exposição, isso é óbvio, trouxe, digamos, aquele público que eles já tinham como clientes isolados que se reuniram, trouxe todos os patrocinadores, né, que vieram junto com eles e que também se agregaram. E nós estamos agora, então, numa fase onde estamos agregando, trazendo as artes plásticas a estes arquitetos, ou seja, levando, digamos, todo o nosso catálogo de artistas para que eles também agreguem aos projetos deles, às criações de arquitetura e projeções de design, de tudo, às nossas artes também. A Luciana ficou à frente da parte de produção e organização desse evento, fez belíssimamente, foi muito elogiada pelos arquitetos, porque precisava, e quase todos os artistas precisam, mas principalmente os arquitetos, essa mediadora que fizesse a história realmente se realizar e acontecer, que é o nosso papel, não é? É verdade. Então, é o que nós temos feito com as artes plásticas e é o que principalmente a Luciana e eu estivemos fazendo aqui junto com os arquitetos. Luciana Fajada, frente da produção, né, nós conversando aqui com o secretário de turismo, Seda Fernandes, nós afirmamos, né, que totalmente todo mundo sabe que o lançamento foi sem dúvidas um sucesso. E hoje você é à frente da produção e aí hoje acontecendo a entrega, né, dos catálogos. Como você se sente? Olha só, estou muito feliz nesse momento de participar, né, mais uma vez aqui no Zanini desse projeto que agora os arquitetos se reuniram, que são arquitetos de Búzios, né, estão todos aqui se reunindo com esse projeto de apresentar o trabalho, né, deles e a importância da arquitetura Búziana para a cidade, que é bem importante. E hoje aqui essa confraternização. Foi um belíssimo trabalho, eles montaram um catálogo explicando todo o trabalho deles desde os antigos, né, os mais antigos arquitetos da cidade que já vem, né, Otavinho e todos os outros. E os novos também, a geração nova dos arquitetos que estão acompanhando esse projeto e essa arquitetura Búziana. Então, assim, eu estou super feliz de participar e justamente também, que eu achei muito importante, é a parte social que a gente está trabalhando aqui dentro do Zanini. Com a exposição anterior do Mar, nós trouxemos as escolas para cá e agora também os arquitetos tiveram todos muito dispostos, disponíveis, recebendo os alunos das escolas públicas aqui, explicando a importância da arquitetura, o que é ser um arquiteto e a importância da arquitetura para Búzio. Então, assim, o projeto está muito bacana, eles estão super felizes e eu queria só agradecer. Primeiro a vocês, né, que estão sempre nos acompanhando aqui, a TV Búzios, a Prefeitura de Búzios, por essa oportunidade, Florimenezes aqui, a gente junta, trabalhando em prol da cultura e arte. Vamos para o apoio cultural e voltamos com as notícias da região dos lagos. Potente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, paranoia, alucinações, morte. O crack devora tudo o que você tem, a começar pela cabeça. Voltamos com as notícias da região dos lagos. Que mulher não se encanta com a beleza das pedras preciosas. Hoje, do dia 14 a 26 de agosto, acontece no espaço Cereal Gourmet em Cabo Frio, a exposição de gemas brasileiras, preciosas e semipreciosas, do acervo pessoal de Jorge Guedes de Nova Friburgo. São 2 mil quilos de ametistas, topazes, esmeraldas e cristais. E para você ficar por dentro do mercado, o setor de pedras preciosas e de gemas coloridas é responsável pela movimentação financeira de 10 bilhões de dólares ao ano. Uau! O Conde Tiago Menezes, presidente da FALASP, Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo e a dama comendadora Nícia Ventura, representante municipal da FALASP, na Iguaba Grande, homenagearam o presidente acadêmico da ALAD, Academia de Letras e Arte Buziana, o doutor José Gonzaga de Souza. A solenidade contou com a presença de renomados da cultura brasileira. Assista a entrevista com o Conde Tiago Menezes. Agora com o Conde Tiago Menezes, ele que é o presidente da FALASP, Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo. Nos conte um pouquinho sobre o trabalho e o objetivo da FALASP. Boa noite. A FALASP, como você diz, a nossa Federação Paulista de Academias de Letras e Artes, ela foi criada em 2003, fundada em 2004, sobre a observância da FALB, que é a Federação das Academias de Letras do Brasil, que foi fundada durante o primeiro Congresso de Academias de Letras em 1936, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Nossa entidade, ela está sediada na cidade de Águas de Lindóia, que é a capital termal do Brasil, e foi escolhida durante um Congresso de Academias de Letras paulistas por Águas de Lindóia ser a segunda maior rede hoteleira do Estado de São Paulo, depois da capital. E a nossa entidade desenvolve um trabalho não só na parte cultural, literária, artística, mas também da preservação das tradições históricas, que é um grande patrimônio nosso, é a preservação histórica. Ela funciona como um órgão consultivo de governos municipais e do Estado. E sobre a solenidade de hoje, né? Congratulações, confraternização, o que o senhor pode dizer? Hoje eu estou voltando a Iguaba, nós fizemos uma solenidade aqui em 2009. A partir de 2007, nós fizemos as delegações regionais da faláspia, porque a faláspia é paulista, mas nós saímos de São Paulo como os bandeirantes saíram no passado, carregando a bandeira e enfincando em diversos pontos do Brasil. Então, em 2009, nós fomos recebidos aqui por várias entidades coemãs da região dos lagos e da Costa do Sol, e nós fizemos uma grande solenidade que originou outras solenidades em cidades como Cabo Frio, Rio das Ostras, e novamente agora voltando a Iguaba para rever os amigos, fazer uma confraternização de acadêmicos, com frases, com freiras e com comendadores das nossas ordens honoríficas. Tem algo a mais a dizer, algum recado aos acadêmicos que estão te assistindo? Eu agradeço a presença de todos os acadêmicos que rumaram até Iguaba Grande nesse momento, e também gostaria de saudar essa simpática cidade em nome da Combrás, Associação dos Construis do Brasil, da qual eu sou adido de imprensa e represento o Corpo Consular do Estado de São Paulo. Vamos para o apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do Senac. Informe-se em senacrs.com.br barra jovem aprendiz. Voltamos com as notícias nacionais. São Paulo, a maior cidade do Brasil, entre arranha-céus e viadutos, ganha mais um parque após 60 anos de embate judicial. O Parque Campo de Marte, em uma ação conjunta do município com o governo federal, torna-se o sexto maior parque público da cidade. O espaço vai abrigar, em meio ao verde da vegetação, um museu aéreo espacial. Vamos acompanhar o pronunciamento do presidente Michel Temer nas redes sociais sobre o tema. O ato assinado hoje é uma conquista histórica. Numa atuação conjunta do município com a União Federal. Um parque de 406 mil metros quadrados, o sexto maior parque da cidade, que vai abrigar também um museu aéreo espacial, que trará todo o acervo do museu da TAM. A população ganha mais área verde, área de lazer, área de contemplação, área de esportes e um museu aéreo espacial. E um parque seria ótimo para todo mundo passear, as crianças, né? Seria maravilhoso. Vai ser legal, porque nós não temos nenhuma área de lazer aqui na Zona Norte. Para a gente vai ser ótimo. Botafogo e Grêmio se enfrentam nas quartas de final brasileira da Taça Libertadores da América. A torcida alvinegra compareceu em fogo e paixão para incentivar o glorioso rumo a mais um passo para a conquista do título. Vamos assistir aos dois gols que garantiram a vitória do Botafogo em jogo contra o Nacional do Uruguai. A carioca Isabel Corrêa, de 27 anos, é candidata do Rio de Janeiro à coroa de Miss Brasil 2017, que acontece no dia 19 de agosto. Isabel é estudante de recursos humanos, gosta de samba e seu maior sonho era ser jogadora de futebol, antes de conhecer o glamour das passarelas. Dessa vez, a beleza falou mais alto. E nós vamos ficar na torcida. Confirmando as previsões de grandes ondas no litoral do Rio de Janeiro, a orla da praia de Copacabana foi invadida na altura dos postos 5 e 6 da Avenida Atlântica. O fenômeno, muito conhecido pelos surfistas, é chamado de suel e é provocado pelos ventos que sopram do mar em direção ao continente. As ondas chegam à arrebentação com 4 metros de altura nesta sexta-feira e alcançaram 7 metros em alto mar. O alerta foi emitido com antecedência aos navegantes e aos pescadores. Vamos para mais um apoio cultural e voltamos para o último bloco com as notícias internacionais. Mãe, posso arrumar a cama por você. Eu posso trocar as lâmpadas da sala por você. Eu posso chegar cedo em casa por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se eu não fizer por você, faça a mamografia. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Fique agora com as notícias internacionais. As alterações climáticas não têm dado trégua no verão europeu. Uma ameaça de tornado de baixa densidade assustou a Côte d'Azur. Na França, a semana, os ventos sopraram para longe as boias, chapéus e barracas, surpreendendo os banhistas, que viram seus pertences levados subitamente pelos inesperadas rações de ventania. Se você é um apaixonado por livros, precisa conhecer as bibliotecas mais belas do mundo. Entre as primeiras colocadas no ranking, três são portuguesas e uma é brasileira. A campeã é a Biblioteca da Abadia de Almont, na Áustria. A segunda colocada é a Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na rua Luís de Camões, número 30. Com 180 anos, a biblioteca é pública, o prédio é tombado, possui 350 mil volumes e foi inaugurada pela Princesa Isabel. Você sabia, Jonathan? Eu não sabia não, mas é uma boa ideia de ir lá gravar, o que você acha? Vamos comigo. E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas, e agradecemos a sua audiência. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão do repórter TV Búzios. Exatamente. Você pode assistir essas e outras importantes matérias em nossa programação, através do celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou Kátia Araguês. E eu sou Jonathan Marques. TV Búzios, canal 10. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto